Olá, meus amigos! Aqui é o Edilton do canal Investimentos de Tais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que sai, me ajuda bastante. Boa sexta-feira, minha voz está voltando, finalmente, essa gripe virose, minha garganta, né? Olha aqui, minha camiseta está combinando com o fundo. Vamos lá, tem três dias, né, que eu não faço vídeo, está preservando a garganta. E, meme coins do momento, vale a pena? Eu decidi falar isso, porque muita gente estava falando, né, de uma outra meme coin que saiu, eu vou explicar a diferença de meme coin para altcoin, e também se vale a pena ou não, e se eu invisto em meme coins ou não, beleza? Mas, primeiro, vamos lá, roda a vinheta. Bom, o CryptoBR, para você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial, o link está na descrição, e temos um site novo agora, tá? O site a gente mudou ontem, e, claro, tem alguma lentidão, tá? Se vocês tiverem algum problema no pedido, manda um e-mail para a gente, lembre-se, final de semana, a gente não trabalha, final de semana, beleza? Mas, segunda-feira, vamos responder todos os chamados, mas teve pessoal que já comprou no site novo, então, está indo aos poucos, né? Tudo que é novo, você está ligado, né? Novidades, a gente mudou a marca, está mudando o site, mas tudo vai voltar a funcionar 100% daqui a uns dias, beleza? Só um pouquinho de paciência, vamos mostrar para vocês, né, no final. Esse vídeo aqui, eu vou primeiro mostrar uma reportagem do Live Coins, das altcoins que os brasileiros estão investindo, são meme coins. Vamos lá, qual que é a diferença de altcoin para meme coin? A altcoin, ela é uma alternativa ao bitcoin. A segunda altcoin que surgiu depois do bitcoin, teve várias, né, mas a que teve mais destaque, foi a litecoin, que seria a prata, o bitcoin seria o ouro, a litecoin seria a prata, por ter trinações mais rápidas. Aí surgiu outras, com outras utilidades, tipo o Ethereum, né, que é uma plataforma, um protocolo que você pode lançar moedas dentro, né, da rede do Ethereum. E isso aí revolucionou as criptomoedas. Então a altcoin sempre tem a Ripple, que é para ser uma moeda dos bancos, né, e cada criptomoeda com a sua particularidade. A meme coin, tipicamente começou com a Doge, se não me engano, pode ter outra, mas a mais famosa Doge, eu já tive Dogecoin, que foi uma paródia de um cachorrinho e muita gente gostou, né, e de meme coin virou uma altcoin, né, e ela serve, tá aí, né, você consegue fazer transações, consegue enviar, beleza. Mas não tem uma finalidade específica da Dogecoin. Então a meme coin não tem uma finalidade, é um propósito. O cara cria com meme, ou muita gente cria para ganhar dinheiro, né, e é uma pirâmide 2.0, uma ICO 2.0. Ela não tem muita utilidade, todo mundo quer pegar para vender no futuro e ter um lucro. Só que, né, tem que tomar cuidado. Eu fiz umas pontinhas básicas, porque muita gente fala, Edilson, mas o Bitcoin está caro. O Bitcoin agora está R$ 356 mil. Eu nunca vou ter um Bitcoin na vida. Quando eu comecei o canal, eu achava que nunca ia ter um Bitcoin na vida. O Bitcoin estava, começou, acho que estava R$ 14.000, R$ 12.000, depois subiu para R$ 20.000, R$ 30.000. Cara, só o Bitcoin. Quem comprou comigo no início do canal, já ganhou mais de 1.500%. Até mais que isso. Mas vamos lá. Qual que é a dificuldade, mouse coin? Porque o que muita gente fala, né? Você pode ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. Pode comprar altcoins que você quiser, a meme coin que você quiser. Dinheiro é seu, você faz o que quiser com ele. Só estou explicando como funciona. E aí, muitas altcoins também, não só meme coin, tá? Vamos ser sinceros aqui. Ela vem com uma promessa, só que ela tem uma emissão ilimitada de moeda. Ou ela tem muitas moedas. Tipo, o Bitcoin vai ser R$ 19 milhões de Bitcoin. É R$ 21 milhões. Tem R$ 19 milhões de circulação. Até o final, até R$ 2.140. Só que tem altcoins que tem R$ 20 bilhões, R$ 200 bilhões de moedas no final. Então, é impossível valer R$ 1 real. Vamos supor, tinha uma tal de vira-lato de finanças, para você ser bem sincero para vocês, que começou com uma febre e não vale nada. Simplesmente foi a zero. Olha aqui, ó. Deixa eu primeiro falar as contas para vocês e já mostra essa meme coin. Ó, para vocês terem uma ideia. Ah, mas eu posso ganhar com o Bitcoin, eu não vou ganhar tanto. Com a meme coin, eu posso ganhar tanto. Sim, você pode. Vou fazer uma conta aqui. R$ 100 em meme coin. R$ 100%. Beleza? Tranquilo. Dá R$ 200. Não vai mudar muita coisa. Se tiver R$ 1.000% de valorização e você conseguir vender esses R$ 1.000. Então, R$ 100 vão virar R$ 2.000. Só que, beleza. R$ 1.000, aí já fica mais um pouco pesado se você perder R$ 1.000, né? Vira R$ 20.000 a R$ 1.000. Mas com o Bitcoin também pode acontecer isso. R$ 1.000 virar R$ 20.000. Quem comprou lá no início do meu canal, virou muito mais que R$ 20.000. O negócio é segurar todo esse tempo e você tem uma segurança maior no Bitcoin. Claro, tem gente que quer ganhar dinheiro rápido, não condena ninguém, mas meme coin sempre é assim. Ela tem uma valorização estrondosa, depois você tem que estar à sorte para vender no topo e depois ela cai. Vou mostrar o exemplo. Desculpa que eu não estou 100%. Dessa aqui. Vira lata a finanças. Eu nem lembro o ano que é. Estou lá para 2020, mais 2022. Ó. Que é o volume de R$ 620.000. É muita coisa. A maior conta que vale agora? Volume de R$ 200.000. Zero. Aí a Litecoin fez uma reportagem. Vou diminuir aqui. Já mostro o mercado para vocês, tá? Ela fez aqui. Estou no Twitter da Litecoins. As principais tendências de criptomoedas no Brasil. Não dá para ver, mas lá no final... Deixa eu ver se eu diminui a imagem. Dá para você ver aqui a Doge. Doge Dog. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Vou tentar abrir a imagem em uma nova... Aqui, ó. Doge Dog. Essa aí que estão falando. Está em 154. Então, esses são itens das criptomoedas brasileiras mais procuradas. Criptomoedas procuradas por brasileiros. Ó. Super Trump. São as tendências no Brasil. Cara, a tendência tem que ser o Bitcoin. Ah, mas eu quero comprar uma altcoin porque não sei quem falou. Beleza. Coloca um valor baixinho. Porque do nada ela pode cair e você pode ficar sem nada. Eu não. Diferentemente de antes. Cara, você quer investir em Bitcoin? Quer investir no que você quiser? Não tem problema nenhum. Só tem a maior parte em Bitcoin. Depois as principais moedas, né? Veja o Ethereum, Tether. Vamos dar uma olhada no mercado aqui. Aproveitar essa sexta-feira. Vamos lá. Mais de 2 milhões de cripto, cara. Para você acertar uma, né? Marte Cap 2.53 trilhões. Volume 75 bilhões. Dominância do Bitcoin, 52%. Bitcoin 67.592. Caiu de 4,70. Deu uma corrigida. O Bitcoin caiu abaixo dos 4 mil dólares. Depois vem BNB. Solana. Ripple. Dogecoin. Que eu falei que era uma makecoin. Virou uma moeda, né? Só está aí para ser a Dogecoin. Só isso. Mas tem um volume, ó. Marte Cap de 23 bilhões. Bilhões do Bitcoin é um trilhão. Cardano e TomCoin. Depois Chibnook também é uma memecoin. E está aí. Uma memecoin pode virar? Pode ficar muito tempo? Pode. Isso aí pode acontecer. Teve gente que ficou milionário com o Dogecoin? Tem. Tem. Não tem problema nenhum. Tá? Se quiser comprar, eu já falei, né? Mas tem a maior parte de Bitcoin. Eu sou você que investe em memecoin? Não. Eu já investi um monte de Dogecoin. Já investi em Ripple. Já investi em Rybox. Quem conhece meu canal das antigas do começo, né? Que virou a Nano. Nem sei quanto está valendo. Eu ainda tenho umas 300 Nano que está em algum lugar. Alguma carteira que eu tenho que procurar ainda. Em alguma hardwalls minha. Eu nem sei qual que é. Tenho que procurar para ver qual que é. Eu sei que está guardado lá. Para finalizar o vídeo dessa sexta-feira. Eu vou mostrar o site novo aqui da CryptoBR, tá? Então, esse é o site novo da CryptoBR. Estamos trabalhando, né? Nas mudanças. E, né? As carteiras. Depois eu dou uma passada melhor, né? No site inteiro. Hoje eu vim fazer um vídeo rápido sobre o MBM Coins. Os destaques. Enfim. É um site mais leve. E a gente está... É... Aplimorando. Beleza? Se você tiver algum tipo de estabilidade. Você... Fala para a gente aí, ó. Está demorando um pouco para carregar as figuras. Só foi eu falar. Aí, ó. Beleza? Site mais novo. Moderno. E vai voltar tudo ao normal, né? Daqui aos dias. Mas... Estamos... Revenha oficial. Pronto de entrega. Tudo funcionando. O site está funcionando também. Só tem um pouquinho de paciente. Beleza? E você investe em MBM Coins? Qual que é a sua MBM Coins preferida? Falando em MBM Coins, eu estou jogando um jogo. Porque lembra as moedas de jogo? Eu estou jogando um que saiu agora. Pro Playstation Plus. Que é o... Red Dead Rampage on 2. Rapaz, estou viciado nesse jogo, hein? Virar cowboy lá nos Estados Unidos. Hahaha. Bom, então é isso. Boa sexta-feira para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Tá com isso aí, me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Se for perto, se for atrás. Fui. Fui.